Um pouquinho da ficha, essa ficha aqui de acompanhamento do sistema pelo operador. O operador foi treinado para anotar os valores no dia a dia do seu serviço. Então ele chega aqui com uma fichazinha, uma canetazinha, aí tem o município, a localidade e tal, o nome do operador tem que colocar, porque tem dois operadores, né? Então se foi José, se foi Maria que esteve aqui, então ele vê um dia, aí chega aqui, o manômetro vê o valor, o descenso ligado, operando normalmente, aí ele vê o valor aqui, geralmente vai colocar três, no segundo manômetro dois, vem para o terceiro manômetro, aí coloca aqui o exemplo dez, aqui no outro nove. Aí isso, se houver uma alteração nos meses subsequentes e no dia subsequente, ele vai comprar os valores e vê que tem uma diferença, tem algo errado, tem que acionar a equipe técnica. E aqui nós temos também anotar os rotâmetros, que o rotâmetro ele pode ir perdendo, conforme a membrana vai ficando um pouco obstruída, ela vai perdendo o seu poder de separar a água do permeado do concentrado. Então se ele anotar aqui que o permeado caiu de dez para sete, algo não está correto. E isso é gradativo, ele vai gradativo, ele não fica alternando um dia dez ou nove, ele vai sempre caindo, caindo, caindo. Há algo errado que só a equipe técnica tem condições de detectar o problema. Primeira coisa, concentrado. Se o concentrado, a primeira anotação dele foi 20, um mês depois deu 15 e vai caindo, sempre caindo valores, algo errado tem que ser acionado a equipe técnica. Então esse aqui é só um rotâmetro, que esse mede o permeado e esse aqui mede o concentrado durante a operação do dessalizador.